Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje a gente vai falar sobre o continente americano, né? Começando uma série aí sobre aspectos gerais da América. E o primeiro desses aspectos é sobre a subdivisão, também sobre a regionalização do continente americano, né? E para começo de conversa, né? América não é Estados Unidos, mesmo que às vezes pareça que eles pensem assim, né? Às vezes a expressão América é utilizada em alguns contextos como sinônimo aí da parte principal dos Estados Unidos, né? Vou pegar até esse mesmo e que foi me enviado aqui por um aluno, né? Para ilustrar. Mas, na verdade, o continente americano, né? Ele é uma unidade territorial bem maior, inclusive, do que os Estados Unidos, né? Estados Unidos tem aqui só essa parte principal. O Alasca, na América também, que faz parte dos Estados Unidos. E essas ilhas aqui do Havaí. Dos continentes, né? A América é o maior dos continentes aí no sentido longitudinal, né? Ela vai até aqui, ó. Aí também já tem uma outra polêmica, né? A Groenlândia. A Groenlândia, ela tá na placa tectônica da América do Norte, mas tem alguns livros didáticos que, pela proximidade com a Islândia, colocam a Groenlândia como parte da Europa, tá? Na maioria das vezes, a gente ignora a Groenlândia, né? Aqui no Brasil, Groenlândia faz parte da América. A gente enxerga isso, né? Pelo menos na maioria dos livros didáticos. Mas eu nunca vi até hoje nenhuma questão, né? Sobre a Groenlândia, né? E aí, tem diferentes maneiras da gente subdividir, da gente regionalizar o continente americano. E a primeira delas é o que a gente chama de divisão geográfica, né? Divisão geográfica, ela vai acontecer, ó, dividindo aqui o continente americano em três grandes áreas. Azul escuro, a América do Norte, que pode ou não pode incluir, né, a Groenlândia, por isso que ela tá numa cor diferente. Mas México, Estados Unidos e Canadá fazem parte aí desse todo chamado América do Norte. Aqui no meio, a América Central, que também é subdividida em América Central continental, ligando a América do Norte e a América do Sul, e a América Central insular, né? E da Colômbia pra baixo, né? América do Sul, né? Então, nós aqui no Brasil, do ponto de vista geográfico, né, nos localizamos na América do Sul. Gente, além disso, né, a gente pode olhar pra América e fazer uma divisão histórico-linguística. Hoje em dia, essa divisão, ela é mais histórica do que linguística, e mesmo no quesito histórico também é complicado. Eu já explico o porquê. Então, a gente tem aqui os Estados Unidos, Canadá, é... Agroelândia, né? Seria o que a gente chama de América Anglo-Saxônica, e do México pra baixo, América Latina. Via de regra, né, quando a gente aprende isso, geralmente o professor fala, a América Anglo-Saxônica foi colonizada por ingleses e franceses, e a América Latina por portugueses e espanhóis. Mas não é bem assim, tá? Se eu pegar aqui o mapa linguístico, né, assim, a gente vai ter todo esse pedaço aqui que fala em inglês, verde escuro, né, aqui as línguas latinas, principalmente português e espanhol em amarelo, né, só que a gente também vai ter o francês, né, que eu acho que também é uma língua latina, colonizando aqui partes do Canadá, o Haiti foi colônia da França, e até hoje tem a Guiana Francesa aqui na fronteira com o Brasil, né. Além disso, o Suriname foi colonização da Holanda, né, e até onde hoje é Nova Iorque era uma colônia, né, chamava Nova Amsterdã, também era da Holanda, né. Então, na verdade, né, essa coisa da história aí também não é muito preciso. E até que se eu fosse levar todas as línguas do continente em consideração, né, tem mais coisa aí, né, além das línguas nativas, as línguas que foram trazidas aí pelos colonizadores. Então, o que é essa classificação aí histórico-linguística, né? Hoje a gente entende ela como a maneira que os países do continente americano, né, foram colonizados, ocorreu aí o seu processo de colonização, e como que ele foi orientado, organizado, né. Então, por exemplo, o que a gente chamaria aí de América Anglo-Saxônica foi onde teve colonização de povoamento, né, onde os capitais permaneciam, e a América Latina, onde teve colonização de exploração, onde os capitais iam embora, né. E aí, no futuro, né, depois da descolonização do continente, a gente vai ter uma mudança, né. Esses países que foram colônias de povoamento vão se tornar países desenvolvidos, e aqueles que foram colônias de exploração vão se tornar aí países subdesenvolvidos, né. Então, a gente também tem essa divisão aí econômica do continente americano. E dentro da divisão internacional do trabalho, a gente também pode subdividir o mundo subdesenvolvido, né. Então, se eu for olhar aí para os países subdesenvolvidos na América, né, eu posso dividi-los em emergentes, né, e México, Brasil e Argentina seriam o que a gente chama de emergentes puros, né, aqueles que receberam multinacionais, se industrializaram depois da Segunda Guerra Mundial. E a gente tem outros países que, em função do IDH, às vezes ser maior do que o IDH brasileiro, né, podem aparecer nos livros de geografia como países emergentes. Mas, no entanto, eles geralmente são países que vão ter ou economia agrícola ou economia de exploração mineral, ligada aí ao setor primário. É o caso da Colômbia, do Chile e do Uruguai, né, por isso que eu coloquei aqui, ó, emergentes, entre aspas, né, que isso não é consenso. Consenso é o México, Brasil e a Argentina como países emergentes. Era isso que eu tinha para falar para vocês agora. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau! Tchau! Tchau!